Vamos nessa, galera. As apostas para essa luta estão encerradas nesse momento. Fechamos? Fechamos, fechamos, fechamos. Temos aí 31% de apostas no senhor... No senhor... Cadê? Apareceu na frente, não tô vendo quem é quem mesmo. 30% de apostas no MC Style, 69% de apostas no Drop of Dead. Vamos nessa. Guerreiro Despertado contra Guerreiro Despertado. Partiu! Os dois Guerreiros aqui. Uma luta que vai ser difícil de acompanhar, né? Guerreiro contra Guerreiro. Esses dois aqui com aquele FPS lá em alto. Primeiro grab ali do MC Style. Passa direto. Errou. Rude! Temos ali o primeiro grab agora do MC Style. Conectado. O V já foi puxado. Vantagenzinha agora pro senhor MC. O primeiro grab não entrou, mas o segundo vai. Lá vem o buff da Awakening agora. O MC Style não tá de brincadeira. Quer acabar logo com essa brincadeira? Tá no chão. Agora é a vez do Drop of Dead. Não conseguiu prolongar a sequência. MC Style levanta com o grab dele. Pode ser o final. Quicou no chão igual bola de ping-pongue, mas levantou! Levantou com um pouquinho de HP ali ainda. Drop of Dead sai desesperado pela vida dele. Toma uma lança na cabeça. Buff da Awakening puxado agora por ele também. Tamos um grab. V puxado tá tudo igual. Nenhum dos dois mais tem o escapar nas mãos. Meu amigo, aqui que é porrada, né? Porrada toma lá da cá. É guerreiro contra guerreiro. É o único dos matchups espelhados que não deixa ninguém entediado. Temos ali um grab. É Drop of Dead. Pode ser. Prolongar já era. Não prolongou. Não vai levantar mais de jeito nenhum. Drop of Dead começa no prejuízo, mas consegue dar a volta por cima. A primeira vitória fica na mão dele. Drop of Dead jogou a lança. Foi ali de mansinho, zigue-zague. Grab na cabeça com o buff da Awakening ainda ativado. Não tinha muita chance ali do senhor MC Style segurar esse dano. Vamos para o segundo round. O MC Style defendeu a lancinha. Primeira lança na cabeça dele defendida de boas. Grabezinho errou. Passou direto ali. Drop of Dead deu só aquela fatiada para o lado. Saiu do grab. Mas o segundo ali. Mas foi uma espadada no peito agora. Drop of Dead foi para o chão. MC Style parece que percebeu que não ia conseguir combar corretamente. Se afastou antes da punição. E aí temos um segundo grab conectado. O MC Style agora está na malícia. Está na técnica. Na estratégia. A primeira vantagem é dele de novo. Olha a lança na cabeça. Agora é a vez do Drop of Dead. Grab conectado. Prolongado combo. Não foi o suficiente para matar. MC Style já levanta ali puxando um grab, mas não consegue. Drop of Dead já estava do outro lado do mundo. O MC Style vai chegando de mansinho. Facada no bucho. Olha o grab. Pegou pelo pescoço. Jogou no chão. Puxou os cabelos. Chamou de meu amor. Mas não conseguiu finalizar. Drop of Dead sai mais uma vez ali com o HP bem abaixo dos 50%. Mas consegue se virar. Puxou o grabzinho dele. E temos o V puxado do outro lado também. Nenhum dos dois mais tem a escapar nas mãos. Drop of Dead no prejuízo do HP ainda. Olha o grab. Foi para o chão. Será que prolonga? Prolongou. E aquele abraço, né? Não levanta de jeito nenhum. Não tem como. Vitória do senhor MC Style. Partida empatada. Se prolongar o combo, não tem a mínima chance aí do jogador conseguir segurar esse dano. Não tem como. Muito bem. Vamos para o terceiro round. Partida empatada por enquanto. A briga está boa. A briga está boa e a câmera também, mano. A câmera está maravilhosa. Sensacional. Será que finalmente poderemos assistir o campeonato agora em 100%? Que delícia. O MC Style vai trabalhando ali com as lanças, mas drop of dead. Drop of dead. Garoto perspicaz. Passou ali por dentro da lança. Já puxou o primeiro grevezinho. E a vantagem dessa vez começa na mão dele. Buffa e dá o awakening de novo. Drop of dead. Passou. Tomou o grab. Olha o dano. Meu Deus do céu. 50 milhões de FPS na mão do senhor MC Style. Não dá nem para ver o que está acontecendo. Só deu para ver o senhor drop of dead sendo fatiado. Tomou ali a rigidez. MC Style não prolonga. O HP do drop of dead está ali. Preocupante, mas ele consegue enfiar um shift F ali na cabeça. Infelizmente ele não conseguiu prolongar o combo. MC Style levanta. Já vai para cima de novo. Olha a lança. Defendida. MC Style vai chegando ali. Não conseguiu nada. Shift F dele também não conecta. Drop of dead vai só passeando pela arena. Tentando achar ali uma oportunidadezinha. Olha a lança. Entrou. Deu para ver que essa lança ia conectar. Não tem mais ver na mão do senhor MC Style. Como prolongado. E é um abraço. Vitória para o drop of dead. Os dois lançaram a mesma skill, mas drop of dead soltou a lança um pouquinho antes. O que pegou ali o senhor MC Style desprevenido no meio da animação. No início da animação da lança dele. Desprotegido. Ele acaba tomando a rigidez e é fatiado. Virado aí para o senhor drop of dead. Dois a um e vamos para o quarto round. Olha a lança. Dessa vez ali o MC Style estava com a defesa para cima. Temos um grab. Grab do senhor drop of dead. O combo foi prolongado, mas acho que não deu dano não, hein? Alguma coisa deu errado ali na sequência do drop of dead. O combo não entrou muito bem. MC Style sai com muito HP ainda, mas temos um segundo grab. Dessa vez o MC Style não quis arriscar ver puxado. Com uma sequência de dois grab seguidos aí, drop of dead pega a primeira vantagem. Fica mais próximo da vitória ainda. Olha a lança. Drop of dead vai para cima. MC Style foi para o chão. Combo não foi prolongado. MC Style levanta dando contra-ataque. Levanta dando contra-ataque. V puxado agora pelo drop of dead também. Podemos ter um empate. Mais um grab dessa vez. MC Style no chão. Se prolongar já era. Não levanta mais. E aquela vitória do senhor drop of dead. 3x1 aí para o guerreiro. Guerreiro drop of dead. Os dois estavam sem o V. O MC Style poderia ter cavado o empate, mas acabou vacilando. Tomou o grab na cabeça. E aí aquele abraço. Br bureau. Turismo.